A você, nessa lata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida Chegou a hora de apagar a velinha, vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário Ela não acendeu de novo porque naquela aqui é insistente Não, mas não precisa acender não, eu não sou complexada Não, é pra apagar Olha o pedido que eu faço Apaga a velinha Não, apaga a velinha Apaga a velinha Seja muito feliz na vida Que eu tenha muita saúde, a minha mãe, meus filhos e a minha família toda A minha dona e os meus netos E a sua mãe, a sua mãe, pelo que eu vi, pelo que eu vi ela rezar Você vai viver mais cem anos Eee, Cedê Eee, Cedê Vai, 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 vai Aqui, eu e minha veinha aqui, olha Eita Eita É Eu não quero eu vi você rezar Ela vai viver mais cem anos Eee, Eee, Eee Vocês escutam tudo E a velinha, apaguei o fogo aqui Ela não pegou e não tem problema não, não tem um bom peço disso não Eu sou feliz Ai quebrou o meu braço Eu tava gravando Ela levou a ver e quebrou o meu braço aqui É por vocês tudo É por vocês tudo Mas não foi isso que eu disse, tira a foto Não foi isso que eu disse Tira a foto Mas é por vocês tudo Sim mas não foi isso Dia 1º de outubro a gente tá de volta aqui pra comemorar comemoral da senhora Dia 1º de outubro a senhora a gente vai tá aqui de novo pra comemoral da senhora Dia 1º de outubro Com fé em Deus que Deus já permitiu Ontem isso ela vai ver comemorar Ela vai ver comemorar o meu marido O do meu pai E o da senhora dia 1º de outubro a gente vai tá aqui com fé em Deus Mas não foi o que eu pensei Eeeeeee Eeeeeee Não foi o que eu pensei Não Olha a penetra, chegou a penetra Eeeeeee Eeeeeee Não só peço por ela Não só peço por ela 55 da coroa Ô Madal Ô Madal Ô Madal Não foi ser pronto de juiz? Apagou a velinha Eu peço por todos Ô Madal Ô Madal